Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que 80% dos países mais afetados pela pandemia de covid-19 adotaram lockdown. O estudo analisou as ações tomadas para enfrentar a pandemia do novo coronavírus nos 24 países mais afetados pela doença. Das nações analisadas, 20 adotaram lockdown. Três países optaram pelo isolamento vertical. O 24º país analisado, o Japão, adotou isolamento, mas sem imposição por parte do governo. Além da restrição à circulação de pessoas, a pesquisa também mapeou outras medidas adotadas para enfrentar a pandemia, como o estímulo a empresas, produção de pesquisas e de bens e serviços. Na Colômbia, por exemplo, universidades produziram protótipos de respiradores ou se habilitaram para exames e diagnósticos. Na Alemanha, o Instituto Federal de Vacinas e Biomedicina autorizou a testagem da primeira vacina contra a covid-19 desenvolvida pela empresa alemã Biotec. A maioria das nações adotou políticas de transferência de renda. Foi o caso do Canadá, que concedeu aos trabalhadores afetados pela covid-19 um pagamento complementar à renda por um período de quatro semanas. A redução ou alteração de tributos também foi adotada para proteger a população. Na Argentina, destaque para a isenção de contribuições patronais para os setores mais afetados pela crise. Alguns países quebraram patentes ou fizeram intervenções na iniciativa privada, como nos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump recorreu à lei para a defesa de 1950 para que a General Motors fabricasse máscaras e respiradores artificiais. Não há uma espécie de solução pronta, universal e acabada para todo o país em todos os cantos do mundo. Os países têm circunstâncias diferentes, realidades regionais, sociais diferentes. Apesar de tudo isso, há uma disposição, há uma decisão de partir para cima do vírus. E para que isso seja feito de forma efetiva, há a mobilização da energia, da criatividade do país a este serviço. Na segunda etapa do estudo, os pesquisadores estão analisando as medidas tomadas em cada região do país para avaliar como os estados e o governo federal vêm se articulando diante da crise do novo coronavírus. Precisamos regular a circulação de pessoas para diminuir a taxa de contágio e, de outro lado, nós precisamos assumir a responsabilidade, trazer para dentro do país o centro de gravidade da responsabilidade para resolver esse problema como for possível, em vez de simplesmente contar com o tempo ou com a importação da solução pronta produzida em outro lugar do mundo.